Abertura 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 Eu acho que eu posso dizer que praticamente a todo momento havia jovens a orar e eu acho, sei lá, eu se calhar orei mais aqui, isto não é propriamente positivo, se calhar, mas acho que orei mais aqui do que se calhar, desde que começou o ano, não sei, claro, tivemos opções dos alimentos e quando a gente se olhava aqui, mas orar, orar, a sério, não é? Amém. E quero agradecer a todos, porque mesmo a gente me ensina a orar, ah, anda cá, não sei, e eu lá ia e tínhamos ali um texto mesmo muito cristão e de sinceridade e de fervor que numa sala de oração não seria possível porque é uma coisa mais individual. Então, quero agradecer à direção, a Deus em primeiro lugar. Amém. E a todos vocês, porque afinal, contrariaram completamente o meu desânimo inicial em relação a esse aspecto. Amém. Amém. Muito obrigado, Lucia. Muito obrigado por a gente. Obrigado, Lucia. Eu sinto exatamente o mesmo. Já chegou o João Coelho. O João Coelho, já não aguento mais. João! João Coelho! Onde é que tu estás? O gajo está onde, man? Onde é que ele está, meu? Ele foi dar a volta, se calhar. Foi dar o sangue, se calhar que está do outro lado. E eles agora vão ficar lá sozinhos, pá. Não está mal, já vai lá. Tenho medo. João Coelho! Tenho medo, ó... Tens toda a tua espera, Johnny! Mas ele está! Tenho medo. Ai, caraças. Está calado, meu? Pelo bem, essas me contratam na Digital, ué? Não sei, depois verem este vídeo maravilhoso. Grava-me dentro de uma presa lá, meu. Olha, tu com aquelas coisas que tu tens, não é? Eu, sou completamente marado. Oh, que homem está aqui? João Coelho! Para a tua informação, vimos um vídeo da Digital, ué? Não precisas ver isso? Pois não? É só dois minutos, eles dão-te ouvir e eles passam para o teu computador. Pode ser? Isto aqui é mesmo filmar a carinha. Tipo Matrix. Tipo Matrix. Para o Rodrigo, fica-te aqui com uma coleção maravilhosa. Digital Ways! Agora, pessoal, agora vamos fazer... Ok, pessoal, atenção. E nós queremos apresentar? Eu sei, mas vocês não precisam fazer uma oração, agradecer a Deus por aquilo. E depois da oração já pode introduzir o público. E depois fazer uma oração. Exato. Deixem-me fazer uma cena séria primeiro. Depois estou por vossa conta, está bem? Até metade do meu corpo eu dou-vos. Salve seja. Não tenho o bem. Hã? Nada, nada. Não está assim. Não está assim. É tão fininho que vocês vão ver que é a mesma coisa que nada. Então, antes de passarmos à parte da brincadeira, parece que já lá chegámos os amigos. Mas gostaria apenas de agradecer muito a Deus. Este impacto superou as minhas expectativas, em muitos, muitos níveis. Dou graças a Deus, honestamente. Pelo bom espírito que houve na equipa. Por Deus me ter dado mais uma vez o privilégio de servi-lo ao lado do Ruben, ao lado do Moisés, do Daniel Vascos. Ao lado de pessoas fantásticas nesta direção. E Freud. E Freud. E Freud, está bem? Oh, e daí? Deixem-me falar. Eu não quero dizer todos os nomes porque eu não ia conseguir. Eu ia me esquecer se calhar de algum. E todos foram importantes. Todos foram importantes nesta direção. A direção dos ateliês, a equipa da cozinha, o apoio dos irmãos que virem em Miradela. Eu só tenho de dar graças a Deus. Quero dar graças a Deus, sobretudo, pelo vosso Espírito. Eu sei que o Espírito soado entre nós, como costumamos cantar. E dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus pelo trabalho do Espírito Santo dos Corações em Miradela. Era uma terra muito fechada, muito católica, pelo que eles dizem. Mas vocês viram como é o que pessoas abrirem o seu coração. Desde o conceito final, não tínhamos muitas pessoas. Mas devia pessoas, havia muitas pessoas não adventistas. E muitas delas responderam ao pelo. Orares por elas, cantámos, eu penso que foi muito bom. E, antes de mais, eu gostaria que nós juntos, de joelhos, pudéssemos dar graças a Deus por tudo o que fez por lá. Por tudo o que fez eternamente. Eu senti os caras aqui a entregarem o seu coração a Jesus, a reconsagrarem-se aqui um pequeno vivamente do nosso bem. Gostaria de dar graças a Deus por aquilo que Ele fez para as pessoas em Miradela. Aqui na escola, só nos tinham cedido um bloco, nós estávamos com pouquíssimas salas. Disseram-nos que iria ser difícil, eles conseguirem sair, já temos um bloco que era muito, muito bom. No primeiro dia que aqui cheguei, fomos falar com o parceiro diretivo, porque eles abriram os dois blocos. É assim, nós só temos razões para dar graças a Deus. Deixaram-nos levar as cadeiras e as mesas da escola para a praça. Vejam que uma escola fechada, uma cidade fechada, abriu-se. O Senhor, com quem eu na praça não consegui contactar da melhor maneira. No dia a seguir, vêm-nos aqui oferecer fruta, realmente, Ele pode discordar de nós em muitas coisas, umas vezes que é um cristal. E hoje estava lá. E hoje estava lá, graças a Deus. Eu quero agradecer-se muito, muito a Deus. E eu quero que vocês façam tudo. Vamos colocar-nos hoje. Agradecer-se a Deus. Agradecer-se a Deus.